Olá, queridos, a paz do Senhor, bom dia, nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Jefferson Malves e todos os dias nesse horário nós temos aqui o nosso devocional, sempre Deus tem uma palavra ao teu coração, nós oramos pela tua vida e nada melhor do que iniciarmos o nosso dia falando com o Senhor. Por isso, eu quero profetizar a bênção sobre a tua vida e dizer que esse dia será um dia especial, um dia de vitória. Talvez você diz assim, pastor, mas a minha situação não está fácil, está complicada, está delicada, mas Deus vai entregar a vitória. Então, profetize sobre a tua vida, declara a sua bênção, creia na vitória, porque ainda que o cenário seja desfavorável, ainda que a luta esteja travada, se você estiver com Cristo, você pode ter certeza que logo, logo você vai estar testemunhando as bênçãos do Senhor, porque o Senhor nos garante a vitória. Não existe nada que Ele não possa fazer, nada. Por quê? Porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, então coloque as suas causas diante do Senhor e você pode ter certeza que você vai sair vencedor desta batalha. Que a paz e o Espírito Santo de Deus possam te alcançar agora e que toda aflição do coração, angústia, medo, tudo que não provém do Senhor cai por terra, porque hoje é um dia especial. Hoje é um dia em que nós vamos agradecer a Deus mais uma vez, por mais essa oportunidade, e entender que há situações, há fases, há processos que nós precisamos passar, mas o que é mais importante é que nós não passamos sozinhos e que Deus, muitas vezes, vai forjar o nosso caráter, vai nos preparar para algo maior. Por isso, vamos fazer o seguinte, já deixa seu like nesse vídeo, irmão. Não se esqueça de deixar o seu joinha, porque através do seu like nós conseguimos alcançar mais pessoas. Você fortalece o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, você vai se inscrever, ativar o sininho das notificações, para receber todos os dias essa oração no seu celular. Você vai ser abençoado, você vai começar o seu dia sendo abençoado. Eu vou te ajudar em oração. Talvez você não tenha o costume de ter o seu devocional, de ter os momentos de oração. E esse canal é para te ajudar em oração. Nós estaremos aqui todos os dias orando por você. Você vai receber essa oração, vai ser abençoado, edificado. Você vai ver que a sua vida será transformada através deste momento especial que nós temos aqui nas orações que nós postamos aqui no nosso canal, tá bom? Você pode exercer a sua fé colocando nos comentários o seu nome e o seu pedido de oração. Quer conhecer um pouco mais o meu ministério? Já sabe, né? Na descrição tem todas as minhas redes sociais, tem o link para o nosso grupo de oração no WhatsApp. Tem também aqui a nossa chave Pix, da campanha das cestas básicas. Você pode ajudar, você pode ofertar. Você vai estar semeando em uma terra fértil. E sempre eu digo, Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Ele vai multiplicar sobre a tua vida. Ele vai retribuir 100 vezes mais aquilo que você fizer pela obra do Senhor. E você ofertando, fazendo a sua oferta através dessa chave Pix, você vai estar ajudando um pai de família, uma mãe de família. Por quê? Porque nós temos essa campanha das cestas básicas. E eu quero convidar você que pode, que tem condições de nos ajudar, faça a sua oferta. Aquilo que Deus colocar no seu coração, o valor é aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que estiver ao seu alcance. Nós estamos aqui comprando uma cesta básica por 90 reais. Aumentou o valor, era 80. Então está cada vez mais difícil e nós precisamos da sua ajuda. E se você tem condições de adotar uma família, comprando uma cesta básica, doando uma cesta básica, faça a sua oferta. Mas se você não tem condições de doar os 90 reais, oferte 10, 20, 30, 40, aquilo que Deus colocar no seu coração. Oferte com amor, oferte com alegria e você vai ver que Deus vai multiplicar sobre a tua vida. É uma terra fértil. Aqueles que já semearam nessa terra, aqueles que ofertaram, aqueles que colaboraram, está contando o testemunho. As portas se abriram, Deus está multiplicando nas finanças. Por quê? Porque isso é uma semente que você está plantando em uma terra fértil. Deus vai multiplicar. Então quer ser abençoado, abençoe. Da maneira que você plantar, Deus vai retribuir, você vai colher de uma forma abundante, recalcada. Porque é assim que Deus faz. Deus vai abençoar a tua vida. Tá bom? Vamos lá. Eu tenho uma palavra ao seu coração. Jeremias capítulo 18, que vai falar sobre o vaso do oleiro. Quando o oleiro, quando Jeremias é levado à casa do oleiro, ele está trabalhando, está moldando o vaso, e o vaso que representa o povo de Israel. O Senhor tinha uma missão a falar, a mostrar a Jeremias sobre a situação do povo de Israel. E o oleiro trabalhando, de repente o vaso se quebra. E o Senhor diz, Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então o oleiro começa a trabalhar de novo. E o oleiro representa o próprio Deus. Por quê? Porque enquanto nós não estivermos na maneira que é para estarmos, na maneira em que o Senhor vê como é a forma ideal, a forma perfeita, Ele vai fazer, vai refazer de novo. E é esse processo em que muitas vezes nós não temos paciência. Porque dá trabalho. O oleiro vai pegar o barro, a matéria-prima, uma lama, que aparentemente não serve para nada, e que ninguém dá valor, mas o oleiro vai trabalhar. O oleiro vai formar o vaso. E muitas vezes, é igual diz aqui, que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então a culpa muitas vezes não é o oleiro. Alguém pode dizer assim, foi o oleiro que quebrou. Não, o vaso se quebrou. E por que o vaso se quebrou? Porque muitas vezes a qualidade do barro é ruim. Porque muitas das vezes nós temos o coração rígido. É uma terra ruim de se trabalhar. Mas o oleiro tem paciência. O oleiro vai trabalhar, vai fazer, vai refazer de novo. Vai fazer conforme, achar bem melhor aos seus olhos. E é esse processo que nós precisamos entender. Talvez está apertando para você. Talvez a luta está travada. E esse é o momento em que o oleiro está trabalhando. Está forjando o teu caráter. Está te preparando para coisas maiores. O importante é que agora você está no processo da formação. O oleiro está te formando, está te moldando. Você está criando forma. Mas quando esse vaso estiver preparado, irmão, aí você vai ser um vaso de honra. E o vaso, quando ele está pronto, ele pode ser cheio. Cheio. E quando se coloca azeite, é o azeite que representa o Espírito Santo, a unção. Por isso, precisamos estar em perfeita situação. Porque não adianta ser um vaso, mas estar cheio de defeitos. Cheio de trincaduras. De algo que não vai poder usar. É por isso que você precisa entender. Se está apertando agora, se está difícil agora, calma. O oleiro está trabalhando na tua vida. Ele está te preparando. Ele está te formando. Está forjando o teu caráter. E quando esse processo terminar, o oleiro, quando o oleiro terminou o vaso, aquilo que era barro, aquilo que era lama e não servia para nada, agora o vaso vai ficar, vai estar na vitrine. E alguém vai pagar caro por aquele vaso. Vai valorizar o vaso. E é assim que Deus faz. Aquele que ninguém dava valor, aquele que as pessoas não acreditavam que ia dar em nada. De repente, se torna um vaso de valor, porque passou pelas mãos do oleiro. Mesmo quebrando, esteja na mão do oleiro. Porque se quebrar, o oleiro tem capacidade e paciência para fazer de novo. Então, não saia da presença de Deus. Aguente firme este processo. O oleiro está trabalhando na tua vida. Essa situação, tudo isso que está acontecendo é permissão de Deus. Assim como ele estava mostrando que o povo de Israel, assim também ele faria, assim também ele está fazendo na tua vida. Então, acalma o teu coração. Este processo é necessário para que você se torne mais forte, preparado, tenha experiência. Mas o importante é que no final, você se tornará um vaso de honra. E Deus vai te usar da maneira sobrenatural que ele quer te usar. Guarde essa palavra ao teu coração. Eu quero orar pela tua vida agora. Você que deixou o nome aqui nos comentários. Ainda dá tempo de você colocar. Nós vamos orar agora para que Deus possa abençoar o seu dia. Para que ele possa atender o seu pedido de oração deixado aqui nos comentários. Fecha os olhos e vamos falar com o Senhor. Querido e amado Deus, Pai, nós estamos aqui mais uma vez na tua presença e eu oro por cada pessoa que nos acompanhou através de mais um devocional. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela nossa casa, pela nossa saúde, pelo nosso emprego. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor permite chegar até a nossa mão. Que o Senhor possa abençoar o teu servo, a tua serva que me ouve agora. Tu conheces e sabes a necessidade. Há situações que parecem que não tem jeito, mas que nós possamos entender, assim como a tua palavra nos diz nesta manhã, que o oleiro está trabalhando. E neste momento é necessário ter paciência, é necessário suportar as dificuldades, porque o Senhor está trabalhando. Vai de encontro aos teus servos, entrega a vitória, dá força, dá graça. Senhor meu Deus, se há alguém que está precisando de um milagre, de uma cura, de uma libertação, de uma porta aberta, alcança os teus servos agora e entrega a vitória. Abençoa o nosso dia. Que o nosso dia seja um dia abençoado. Que o Senhor venha estar conosco aonde pisarmos a planta dos nossos pés. E que o Senhor possa abençoar. E que esta pessoa que está me ouvindo não precise correr atrás da bênção. Mas a bênção é que possa alcançar aonde ela estiver. Entrega a vitória ao teu povo, Pai. Nós cremos que este dia será um dia de vitória. Porque nós cremos que o Senhor está conosco. Abençoa cada um conforme a necessidade e a fé. É o que nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê no poder da vitória, crê no poder da palavra de Deus e desta oração. Então você vai comentar aqui e dizer o meu dia será uma bênção. Você vai comentar esta frase aqui. O meu dia será uma bênção. Deus abençoe. Continue conosco. Logo mais nós estaremos aqui às 15 horas com a oração da quebra de maldição. E você, meu convidado especial. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Nos ajude a levar a palavra de Deus. Deus abençoe. Se você sentiu no coração de fazer a sua oferta para as cestas básicas, faça. Deus vai multiplicar sobre a tua vida. A paz do Senhor. E até a próxima oportunidade.